Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque nós queremos aprender também a pensar como Jesus. E estou aqui, muito bem acompanhado, Dr. Johnny. E aí meu amigo? E aí meu amigo? Pronto para mais uma? Prontíssimo. Então nós vamos falar hoje sobre como que faz para proteger o nosso coração. De vez em quando você tem essa impressão de que você está exposto. Então nós vamos ver como é que faz para proteger o coração. Vamos embora. Meu amigo, obrigado por estar aqui mais uma vez. E hoje eu queria conversar com você sobre esse tema tão importante, porque com as redes sociais e com essa exposição, e não só a exposição de ter muitos seguidores, essas coisas, não. Essa exposição de todo mundo ter acesso a você a qualquer momento, WhatsApp, essas coisas. Eu tenho essa impressão de que nosso coração está exposto para ser, parece que machucado a qualquer momento. Como é que faz para proteger o nosso coração? E esse assunto é tão importante, porque a Bíblia tem um livro que é um livro de inteligência emocional. A gente fala hoje de inteligência emocional, mas inteligência emocional foi o próprio Deus quem criou e quem nos deixou. E ele deixou um livro chamado Proverbos, que é um livro sobre sabedoria. E a sabedoria, como a gente comentou no vídeo anterior, é essa capacidade de se abrir para receber o que Deus sabe e para assumir que você não sabe, e é um manual de inteligência emocional, de como você lida com o seu coração. E dentro desse livro tem um versículo que é um dos meus preferidos, Proverbos 4, 23, vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, procedem todas as fontes da sua vida. Então, hoje a gente está vivendo um tempo de exposição do coração e a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus mandou a gente guardar muita coisa. Sim. Mas a coisa que ele falou, olha, sobretudo, acima de tudo, as coisas que você tem que cuidar, cuide do seu coração. É importante a gente guardar a palavra? Sim, mas onde é que a gente guarda a palavra? Coração. E se o coração estiver desguardado? Se o coração estiver vulnerável? Então, cara, tem um provérbio muito legal também, que ele diz que o coração alegre transparece no rosto, mas o coração abatido, ele oprime o espírito. Então, muita opressão espiritual não é por demônio. Coração abatido. É por um coração que não foi tão protegido quanto deveria. E a gente fica naquela, poxa vida, mas por quê, por quê, por quê? Vamos orar, libertação e tudo mais. E algumas dessas ocasiões poderiam ser prevenidas se o coração tivesse sido melhor protegido. E tem um exemplo que eu gosto de dar, né? Porque a Bíblia traz o coração como sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E ela chama de coração, né? Sim. E hoje a gente sabe que, obviamente, a sede disso é no cérebro, né? No sistema nervoso. Porém, a Bíblia não chama à toa. É uma ilustração, né? É uma ilustração, é um entendimento. Primeiro porque é dali que procede tudo, é a fonte. E segundo porque, olha para o nosso coração, ele está exposto. Ele está aqui, aberto. Ele fica extremamente protegido. Ele fica muito bem protegido dentro de uma caixa. Hoje o que falta para nós é uma caixa. É uma caixa onde a gente guarde o nosso coração. A gente tem a caixa torácica. Caixa torácica, que é uma estrutura extremamente resistente de ossos, de músculos, de nervos, de tendões. E para atingir o nosso coração, tem que ser de um impacto tão grande. E tem que ser tão certeiro, porque atingir o coração não é fácil. Quantos ferimentos você já ouviu falar que, puxa vida, foi no coração. Porque o coração é muito bem protegido. Eu já vi reportagem de um nenê que nasce com o coração para fora. Que nasce, por algum motivo, a caixa torácica não está protegendo. E é muito doido porque, se essa criança esbarrar em alguém, ela morre. E essa é a sensação, muitas vezes, que a gente está. De pessoas que... E aí, não me cumprimentou, já morreu. Um comentário no Instagram, já morreu. Porque está sem proteção, né? É isso. Agora, como é que faz para proteger o coração? E é interessante, porque... Às vezes, a gente acha que saúde espiritual é suficiente. Então, não, eu estou bem com Deus. Sim. Estou bem com Deus, então eu não preciso proteger o meu coração. E quando Deus cria Adão, Adão não estava bem espiritualmente? Sim. E Deus diz, não está bom. Está faltando ainda alguma coisa. Porque ele ainda não está preenchido emocionalmente. Ele ainda precisa de algo. Ele precisa de algo para o coração dele. Então, ele faz agora a mulher e ele cria um nível de intimidade, que era importante para a proteção emocional. E quando o Senhor estava dando lá as recomendações em Deuteronômio, Deuteronômio 22, 8, o Senhor diz assim, quando você for fazer uma casa, faça um parapeito. O que é um parapeito? Uma proteção para o seu peito. Deus é o inventor, é o descobridor da prevenção. Você vai fazer uma casa, faz uma proteção. É importante quem está ali. Então, você precisa cuidar, você precisa se proteger, você precisa se prevenir, você precisa de parapeito, você precisa de uma caixa torácica. E a gente precisa construir isso. A Bíblia não diz que é Deus quem vai dar. Ela diz, você deve proteger e guardar o seu coração. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu penso que a gente tem que construir essa caixa torácica e a gente tem que fazer uma proteção externa para o coração. E a gente tem que fazer uma proteção interna para o coração. Porque o nosso coração é assim. Ele tem essa proteção externa, mas lá dentro ele tem mecanismos também de proteção interior. Então, essa proteção externa tem tudo a ver com cuidado com o corpo. Porque o coração não está solto ainda. Ele está dentro de um corpo. Hoje a gente negligencia muito o cuidado com o corpo. A gente não entende como nós somos conectados, integrados, interligados. Como nós somos esses seres integrais, corpo, mente e espírito. Então, é muito comum entre nós, cristãos, falar que espiritualmente eu estou bem. É o que importa. É o que importa. Eu estou bem espiritualmente. E a gente não cuida do corpo. Olha que interessante. Efésios 5 vai dizer que Cristo é o corpo. Ou Cristo é o cabeça. E ele cuida da igreja que é o seu corpo. Como é que a gente deve cuidar do nosso corpo? Como Cristo cuida da igreja. O zelo que a gente deve ter pelo nosso corpo é uma referência ao zelo que Cristo tem pela igreja. Então, muito do nosso sofrimento emocional é porque essa estrutura exterior que a gente tem e que a gente deve zelar, a gente negligencia. Ok. Então, a gente precisa de hábitos externos. E aí, eu estou dizendo assim para os meus pacientes. Você vai ter que tomar um AS para o coração. Por quê? Presta atenção nisso. O AS, ácido acetil salicílico, tradicionalmente é um medicamento muito utilizado para proteção cardiovascular e pessoas para o coração físico. O AAS que a gente tem para proteger o nosso coração emocional se chama alimentação, atividade física e sono. Olha só. É o AS. É a tríade para que o nosso corpo tenha o básico, para que ele tenha nutriente, para que ele tenha movimento e para que ele tenha descanso suficiente para que o seu coração emocional possa trabalhar adequadamente. Hoje, a gente fala muito no eixo intestino-cérebro e do quanto a forma como a gente se alimenta, dos psicobióticos, dos nutracêuticos, de alimentação, dieta do Mediterrâneo, que nada mais é do que a dieta que Deus deixou lá para o povo de Israel. Como a peixe, como a fruta, verdura, legumes. A alimentação é extremamente importante para proteger o nosso coração. Cada vez mais a gente descobre que a alimentação, você tem um bom eixo intestino-cérebro, você tem uma boa nutrição, tem uma alimentação que é menos inflamatória. A gente já sabe que depressão, ansiedade, tem muito a ver com inflamação. Inflamação, uma inflamação cerebral. E da onde vem essa inflamação? Alimentos que são extremamente ultraprocessados, geram, produzem citocinas que são pro-inflamatórias e aí a gente vai vendo estudos cada vez mais comprovando que a alimentação não tem a ver só com peso. A alimentação não tem só a ver com estética. Não tem... Ah, não. Alimentação tem a ver com proteção do coração. Nosso coração está dentro de um corpo. Atividade física. Hoje a gente já sabe... Quando Deus criou o homem, o que ele deu para o homem comer no jardim? Estou até escrevendo um livro, vou até propor para você depois se você não quer fazer uma parceria. Já está feito. Estou escrevendo um livro, comecei a escrever um livro sobre o modelo bíblico de saúde. O que Deus idealizou como saúde para o homem? É um estilo de vida de jardim. Olha a alimentação que Deus deu para o homem no jardim. É aquilo. Frutas. Frutas, verduras, legumes. Agora, ele deu posteriormente os peixes. Ele deu carne. Sim, o Senhor nos deu para alimentar de forma abundante. Agora, olha que interessante. Lá no jardim, o homem não tinha carro, não tinha controle remoto. Tudo que ele ia fazer era ativamente. Nós, hoje, somos inundados de facilidades, de comodidades que nos conduzem a um comportamento sedentário. Que é diferente de sedentarismo. Qual que é a diferença? Sedentarismo é você não praticar 150 minutos de atividade física por semana. Ok. Então, você pode ir em uma academia três vezes na semana ou cinco vezes na semana, fazer lá 30 ou 50 minutos e você é uma pessoa que bateu a meta. Você não é uma pessoa sedentária. Agora, o que é o comportamento sedentário? É grande parte do mal do nosso tempo. A gente passa muito tempo sem movimentar os grandes grupos musculares. E isso, hoje, tem sido comprovado que faz tão mal quanto ser sedentário. O comportamento sedentário. Você ficar três, quatro horas numa mesa, numa reunião, sem movimentar os grandes grupos musculares, você está num comportamento sedentário que faz mal. Então, ser ativo, ativo, andar, vai pra lá. Viu o tanto que Jesus andava? Eu vi um pessoal lá que fazia academia aqui, dos nossos amigos, que morava duas ruas assim, acima da academia e pegava um Uber pra ir na academia. Imagina. Eu vi uma ilustração muito legal que dizia assim, imagina que tivesse um remédio que melhora o seu emocional, que trata a pressão, trata a diabetes e que ele reduz os níveis de colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. Imagina que tivesse uma pílula. Você tem que ir até uma farmácia, porque você só pode tomar lá fresco. E a farmácia fica a 15 minutos da sua casa. Só que você tem que ir andando. Aí, você vai lá, toma e volta. Você tem todos esses benefícios. O remédio não é ir lá e tomar. Não é tomar o remédio. O remédio é você ir e voltar andando. 30 minutos de caminhada. 30 minutos e você for ativo fisicamente. Porque tem muita gente que me fala em consultório, eu não consigo tirar uma hora do meu dia pra fazer uma academia, pra fazer uma caminhada. Eu não consigo. Então, faça atividade física. Cada movimento importa. Se você for na padaria, e você for andando, se você for subir uma escada, e você, em vez de pegar o elevador, for de escada, isso conta. Isso é gasto calórico e isso tem impacto na sua saúde emocional. Muito bom, muito bom. E o sono, cara, é impressionante. Fiz uma breve pesquisa. 50% das pessoas dizem não dormir o suficiente. Uau. E é impressionante o quanto isso impacta na nossa saúde emocional. Se você não dormiu bem, você automaticamente não acorda bem e você automaticamente não rende bem durante o dia. Então, esse pacote aí de alimentação, atividade física e sono é coisa de Deus. Deus nos fez para isso. Deus nos deu isso como presente. E isso, claro, eu estou falando só o básico aqui, o A.S. Você pode ir muito mais fundo nisso. Mas esse é a base. Então, isso cria essa proteção externa para o nosso coração. São hábitos físicos. Sim. Hábitos físicos. A gente poderia falar de hábitos emocionais, a gente pode falar de hábitos espirituais. Mas físico, para você começar, essas três coisas são fundamentais. Produz uma caixa para proteger a sua emoção. Agora, falei que tem uma proteção interna também. E aí tem muito a ver com aquilo que está em Filipenses 4, versículo 6. Ele vai dizer, ó, não fique ansioso por coisa alguma. Antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas, as suas petições, as suas ações de graça. E aí ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, o seu coração em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é o guarda do seu coração. A paz dele guarda o seu coração. Porém, é uma proteção interior. É uma proteção que está lá. Ele está guardando, ele está protegendo o seu coração. Como é que ele faz isso? Ele é um transformador de sentimentos. Eu costumo dizer que toda emoção é um convite para oração. Olha o que está lá. Você está ansioso, você está inquieto, você está agitado. O que você faz? Ora. Porque quando você ora, você transforma o sentimento que você tem. E nenhum sentimento é de todo ruim. Costumo dizer que sentimentos são sementes. Eles produzem algo que vai ser agradável a Deus. Então, quando a gente está triste, a tristeza é ruim? Depende. Tem tristeza que opera para a vida e tem tristeza que opera para a morte. Quando que a tristeza opera para a vida? Quando ela opera para arrependimento. Então, olha só, a tristeza não é um problema. Quando a gente leva ela a Deus. Uau. Porque ela é uma matéria-prima da transformação. Ela é uma matéria-prima da mudança. Ah, quando eu estou com raiva, é um problema? Não. A raiva é uma matéria-prima para eu experimentar, para eu entregar isso, como a gente já conversou em outro vídeo. E o Senhor vai trazer um entendimento de justiça e Ele vai trabalhar o meu coração. Então, cada emoção, ela pode se tornar uma semente que, na terra boa de Cristo Jesus, onde a gente está plantado, Ele vai proteger o nosso coração e vai transformar um sentimento que é potencialmente tóxico em uma linda plantação com frutos que são agradáveis a Ele. Então, essa proteção de Filipenses 4 e 6 é uma proteção interna e que a gente deve ter também. Porque, inevitavelmente, mesmo fazendo tudo isso, tendo uma vida regrada, você vai ser atingido em algum momento. E você precisa ter esse escudo da fé. Você precisa ter essa proteção para o seu coração que está lá dentro. A fé está lá dentro e vai te proteger daquilo que te atingiu, que às vezes vai atingir, vai pegar lá dentro, vai machucar mesmo. Mas quando você ressignifica isso, entrega isso para Jesus, Ele cuida do seu coração para diminuir as chances de você ser afetado. Então, é você colocar o seu coração em Cristo. É você misturar o seu coração no coração de Cristo e guardar o seu coração no coração dEle. A paz de Deus guardará os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Então, eu costumo dizer que saúde mental é a mente de Cristo invadindo a nossa mente. É o coração de Cristo invadindo o nosso coração. É Ele guardando o nosso coração e agora Ele transformando. O que é a renovação de mente? A renovação de mente é uma transformação de coisas velhas em coisas novas. Ele não... Podia muito bem, né? Deus podia fazer um transplante de mente na gente. Mas Ele não faz um transplante. Ele quer isso que ficou. Porque isso que ficou foi a matéria-prima que Ele deu, que foi deformada lá pelo pecado. Mas quando encontra a santidade de Jesus, agora ela é restaurada à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente pode ter a mente de Cristo, porque a gente vai sendo restaurado à imagem dEle. E aí nós vamos estar aí divinamente. Meu irmão, espero que você tenha sido extremamente abençoado por esse vídeo. Que esse vídeo te ajude a tomar uma atitude de guardar o seu coração de forma externa, de forma interna. E eu queria te pedir uma coisa, cara. Pega esse vídeo, manda para todo mundo. Pega esse link, manda nos grupos. Tira um print aí da sua tela. Curte o vídeo, deixa um comentário aqui. Se inscreve no canal, que você vai estar falando para o YouTube que isso aqui é relevante. E mais e mais pessoas vão ter acesso a tudo isso. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo.